OOOOOOOI IA PUCARAÇAS IA PUCARAÇAS Isto já viram este salto? OOOOOOOI 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 E agora vai para baixo com toda a força! OOOOOOOI AAAAAAAA AAAAAAAA TEM-ME ARRAJANDO A TITICA A COCARASAS QUE É ISTO MEU OOOOOOOI Olá amigos! Muito bem vindos aqui a Broken Bones! Vamos partir esta ossada toda! Muito obrigado por estares aí! Super mega like aí no vídeo! Subscreve aqui o canal do Zig-Zag! Se ainda não for subscrito, acompanha-me aqui nesta aventura! Pois vou-te mostrar aqui todos os níveis deste primeiro mundo! Deste primeiro mapa aqui em Broken Bones! Bora partir ossos! Estamos aqui no primeiro piso! É aqui que começas! O Broken Bones está a andar muito rápido! Pois já estou no nível 147! Como podes ver já evolui muito! Já consigo partir aqui! Super mega ossos! Vamos lá tentar partir aqui uma carrada deles! Bora! Atrás! Um caracas! Foi pouco! Foi pouco! Isto é o primeiro nível! Ok? Ok! Jogar novamente! Jogar novamente! Jogar novamente amiguinhos! E vamos aí! Vamos subir para o segundo nível! Subimos por aqui! Ok! Tu tens de comprar acesso a este mapa! Aqui com o dinheiro que tu vais ganhando aqui! Com os saltos que tu mandas! Não! Não vais ter acesso aqui a este corredor! Ok? Bora lá! Vamos subir aqui! Super mega like aí no vídeo! Subscreve aqui no canal do Zig-Zag! Se ainda não for subscrito! E acompanha-me aí até ao fim! Ok? Bora! Vai ser muito mais alto! Muito! Olha aqui! Segundo piso! Segundo piso! Ok! O outro era ali em baixo! Estão a ver! Ok! Tudo! Tudo ali em baixo! Vamos ver! Acho que dá para ver aqui! Acho que dá para ver aqui! Acho que dá para ver aqui! O outro sítio onde nós estávamos a saltar! Sim! Olha! Era ali em baixo! Era ali em baixo que estávamos a saltar! Ok! Agora estamos no segundo nível! Segundo nível! Eu já te mostro a seguir! Onde é que tu vais adquirir aqui os mapas! Bora! Mega salto! Uou! Ok! Ainda tenho aqui um balão de hélio! Um balão para voar ainda mais um bocadinho! E consigo mandar aqui mais uns saltos para partir mais uns ossos! Umas ossadas malucas! Olha para isto! Todos feitinho! Todos feitinho! Ok! Vou-te mostrar aqui! Alterar mapa! Alterar mapa! E aqui vais! Eu já tenho comprei todos! Vais ter aqui o valor por baixo! E... Vais comprar com o dinheiro que ganhas aqui! No jogo! Ok! Não erro! Vou fazer nada com o dinheiro que ganhas aqui no jogo! Eu estou no nível 2! Agora vou passar aqui! Amiguinho! Vou passar aqui! Para o nível 3! Fizemos agora o nível 2! E vou subir esta montanha toda! Até ao último nível! Ok! Vou aqui para o nível 3! Como é que é a subida? Ok! É por aqui! Vou subir aqui! Bora! Olha esta escadinha! Olha esta escadinha! Esta velocidade! Mano! Esta velocidade! Vocês estão bem a ver! Esta velocidade maluca! Ok! Bora! Mega! Salto! Ah! Sim! Sim! Já está tudo escocado! Pumba! 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 Cara! Caraças! Caraças! 900 ossos partidos! 900 ossos partidos! Caraças! Opa! Ok! Jogar novamente! Vamos embora! Vamos continuar a subir! Vamos aí! Para mais um nível! Mais acima! Ok! Para ver se conseguimos cada vez partir! Mais ossos! Amiguinhos! Bora lá! Acompanha aí! Super! Mega like aí no vídeo! Subscreve aqui o canal! Ok! Já estamos aqui! Mais um piso! E mega salto! Uuuuuuuu! Paga de cabeça meu! Isso! Ah! Caraças! Pumba! Trash! E agora! Para cima! Uou! He, he! Pumba! Ha ha! Mega like aí! Mega like! Bora! Bora! Isto está muito fico! Eu gosto muito deste jogo! Por isso é que também já estou incluído! Por isso é que também gosto tanto de andar aqui a partirosos. Não passa disto, é só partirosos, partirosos, partirosos. Mas é muito fixe, muito, muito fixe. Cuidado aqui com estas escadas que eu não quero cair agora. Ok. Bora, olha para esta habilidade super escadas, amiguinhos. Pois é, esse sim. Bora. Bora, vamos daqui, vamos daqui. Olha, olha, olha. Vamos subir, vamos subir aqui. Dá para subir, meu. Ah, dá para subir. Como assim dá para subir? Olha, olha. Não cai aqui. Como assim? Podia começar a partir logo toda esta habilidade. Vamos tentar fazer outra forma. Agora, pega sal. Agora, já não vai. Vamos usar o balão. Este salto vai ser uma porcaria que eu usei o balão aqui. Este salto foi uma porcaria. Este salto não foi nada bom. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Zig-zag. Assim não. Assim não. Bora. Vamos continuar a subir. Isto não foi nada bom. Não gostei deste nível. Não gostei deste nível aqui. Bora, vamos continuar a subir. Já estamos aqui noutro. Aqui da neve. Agora é da neve. Uou. Ah, assim está bem. Assim está bem. Bate aí com a máxima força. Agora para cima. Aqui com o balão. E agora bates lá embaixo com a máxima força. BAIXO. HAHA. Este já foi melhor. Este já foi melhor. Este já foi melhor. Ok. Vamos jogar novamente. Vamos jogar novamente. Vamos subir aqui mais um nível. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vão subir. Porém. Vai aqui. Mas não estava bem a ver. Bora, vamos, agora, vamos. Ok, ok! Não vive... Já estamos aqui mais um. letzten状態. Legal Ball. Para o sério. Opá. Quero ver. policy. Pronto, vamos daqui, vou usar o balão. Isto não foi nada bom outra vez! Pode ser que agora parta aqui amigo! Ficou confuso! Foi uma cacetada tão grande que ficou confuso e agora... Toma! Ficaste confuso? Ah pois é! Ok, vamos lá outra vez. Vamos lá outra vez subir mais um nível. Vamos lá para onde? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Um túnel. Está aqui um túnel. Um túnel amigo. Um túnel que nos leva... Aqui é um salto magnífico! Bora! Bola! 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 Cabeça parte o seu cérebro! Agora pra cima! Bola! Corre! Para dentro da água. Vai morrer a fogada! Vai morrer a fogada! Olha para aquilo! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, 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 bora... Ochaiaiaiaiaiai! Vamos subir aqui estas escadas! Vamos subir estas escadas. Escada louca. Escada louca. Vamos subir estas escadas loucas. Vimos que tem que ter mais um mega salto. E vamos passar ali no meio. Vamos passar ali no meio. E agora vamos usar o balão. Senão fica ali parado. Acertamos ali no meio daquilo. Trás. 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 Fraquinho. 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 Bora, bora. Vamos lá subir. Eu não sei. Deve estar a ficar ao cima. Com a montanha. Agora é aqui já. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bora, bora, bora. É isto de cima. Não há mais. É isto. Eu posso subir aqui. Não. 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 Consigo. Consigo subir aqui em cima. Consigo subir aqui em cima. E mandar daqui. Uou. Pumba. Uou. Pumba. Uou. Guia. Com caracera. Trás. Trás. Ah, este foi bom! Este foi bom amiguinhos! Ok, este foi muito bom. Olha aí, todo partidinho, olha para isto. Olha como ele está. Estão bem a ver. Como ele está todo partidinho. Meu Deus, bora. Vou só confirmar e eu estou mesmo no último nível. Ah, porquê ter confirmado antes? Ok. Eu vou já usar aqui um pouco de artifício. Foda-te que isso! Salta mais alto, olha para isto. Salta para todo o lado. Ah, atrás, atrás. Agora levanta-te com o balão. Isto. Agora Dardo. Aí o Dardo. Está sério? O Dardo não fez nada. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Já estamos mesmo no nível 10. É isso mesmo. Ok, bora, bora, bora. Só te mostrar aqui mais uns saltos magníficos aqui. Mais uns saltos magníficos aqui. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui os nossos burquês diários. Pran! Ih, é meu mola! Faz mola! Ah! Ah! Caraças! Não consigo fazer hemorragias nem nada, meu. O que é que se passa com isto? Como assim? O que é que se passa com isto? O que é que se passa com isto? Ok, bora. Tenta mais um salto magnífico. Agora Smack Down. Ele vai acima. E agora vai para baixo com toda a força. lençose! Tenho hemorragias. Está hemorragia agora o que cabra achou exterior! Parece isso, meu! Morreu. Se calhar não vai dar uma olhada para jogar... Ui, ui, uu, uu, uu! ÍÈn uau! que caraças tiram aquilo bem meu foi ligmatizado e pá deslocaste uns desarticulações jogar novamente vamos lá amiguinhos vamos lá vamos lá e agora temos que usar aqui o gravite gravitei gravitei 3 bora gravitei vai ao ar 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 oi e agora ia com caraças ia com caraças já viram este salto ia com caraças foi tão fraquinho quando bateu no estião pensei que se ia desfazer em mil pedacinhos foi tão fraquinho foi tão fraquinho foi tão fraquinho amiguinhos vamos ficar por aqui espero que tenham escutado aqui deste episódio de Broken Bones espero que tenham escutado mesmo se foi esse o que já sabe os mega like aí no vídeo subscreve aqui o canal se não for subscrito e acompanha-me até ao fim nestas super aventuras que trago no zig zag adeus e até à próxima fui